E aí, Délia, tudo bem com você? Bom, se não tiver, você já sabe, vai melhorar. Bom, seguinte, nossa aula de hoje é sobre operadores de atribuição. É só uma aula bem simples, né? Mas antes da gente começar, já deixa aquele likezinho que salva. Compartilhe o canal com os amiguinhos. Se você não é inscrito, se inscreva. Bom, e vamos lá. Vamos aos operadores de atribuição. Como que funciona o operador de atribuição? Para você economizar um pouco de tempo, né? Ou tamanho de código. Por exemplo, se você quiser atribuir a x, x vai somar com y. E você já quer economizar esse tempo? Então, você já pode fazer aqui x mais igual a y. Você está falando que x vai receber x mais y. Por exemplo, aqui embaixo, você vai estar falando que x vai receber x menos y. x vezes y, x vai receber x vezes y, x vai receber x dividido por y. E esse último aqui é inverte o valor de x. Bom, beleza, né? Vou executar aqui. Tranquilo. No primeiro valor aqui, só foi para mostrar o valor de x. No segundo, ele somou com y, deu 105. No terceiro, ele subtraiu, voltou a ser 100. No segundo, no terceiro console, né? No quarto console.log, ele já vai mostrar a atribuição de multiplicação. 100 vezes 5, deu 500. E no terceiro, vai dar o 500, né? Dividido por 5, voltou a ser 100. E o último, eu inverti o valor. No sinal, quando você quer inverter o valor, né? Tipo, node, por exemplo, lá, x recebe 9. Se eu quiser 9 negativo, menos x, mais 3. Vai dar menos 6. Repassa-se aí, colocar o sinal de menos na frente, né? .exe, mata o ponto 1. Beleza. Uma outra coisa que eu acho que eu não expliquei, é ponto e vírgula não é obrigatório. Eu, particularmente, gosto de colocar ponto e vírgula, porque você sabe, por exemplo, quem já vem de outra linguagem vai saber que ponto e vírgula aqui está terminando um comando. Tá, mas, por exemplo, se eu desse um console.log aqui, oi, console.log, oi, ele vai dar problema. Ele não importa se for na linha de baixo, mas, se for na mesma linha, é problemático. Então, quando eu uso ponto e vírgula, ele já vai entender que pode... São dois comandos diferentes. Então, por vir das dúvidas, você pode usar o ponto e vírgula. Sempre. Cada fim de comando. Mas, não é necessário. Beleza. Isso aí é a gosto do freguês. Mas, ele, por padrão, ele não precisa de ponto e vírgula. Portanto, se eu vou tirar os pontos e vírgula aqui tudo, ele vai executar normalmente. Beleza. Só um detalhe aí que eu acho que eu não falei nas aulas anteriores. Bom. Outro valor de atribuição também, que a gente tem, vou colocar aqui, var, mensagem, que vai receber, ela vai ser uma string. Beleza. Var, mensagem. Por exemplo, se você gostaria de concatenar duas strings, normalmente, nas linguagens, você vai usar um mais. Vou colocar aqui um espaço. No JavaScript também funciona da mesma forma. Beleza. Salvar aqui. Vou executar. Aí, ele concatena de string. Da mesma forma. Por exemplo, se eu quiser uma variável aqui, var, nome. O nome aqui vai ser... Pedro. Se eu quiser concatenar essas duas strings, né? Olá, mais, nome. Joia. Aí vai ser dessa seguinte forma. Se eu quiser colocar um texto a mais, aí adiciono um outro mais. Aí fechou. Olá, Pedro. Com exclamação no fim. Isso funciona no Enkmas Script 5. Também. Já no Enkmas Script 6, que é o... que a gente está fazendo, tem uma outra forma, agora atual, que eu gosto muito. Eu particularmente. Por exemplo, Olá. Você usa o sinal de dólar. Só que, em vez de ser aspa, você usa a crase. Você usa a crase. Por exemplo, eu vou rodar aqui. Você vai ver que vai funcionar. O que acontece? Vou pegar aqui. Ah, aspas. Simples. Mensagem. Vá. Texto. O que acontece? Se eu der uma quebra de linha aqui, ele vai falar que está com erro. Isso, linguagens como já, você já... O que você tinha que fazer antes? Você tinha que fazer mais. Você ia ter que ir acrescentando mais aqui. até a finalidade chegar no fim. E isso acaba que é um pelo saco. Sinceridade. Com a crase, o JavaScript facilitou muito isso. E agora você pode fazer o seguinte. Olá. Você não precisa fechar a crase. Se você quiser fechar a crase, abrir crase, colocar o sinal de mais, o nome da variável, você pode. mas... não faz muito sentido. Não. Hoje em dia, não. Vou colocar aqui. Então. Nome. E... quando eu dou o console.log aqui, texto, você vai ver que ele vai mostrar o texto. Só que isso aqui, como eu mostrei antes, é um pouco inviável. Acaba que deixa o código feio. Enfim, você pode fazer isso e colocar o nome. e no Visual Studio Code, ele até entende, né? Então, é uma nova maneira de concatenar strings, né? Que é bem útil e prático com o uso da crase. Então, ele é multilinha, você pode escrever textos e mais textos aqui e vai ser bem útil. Bom, se você vem de linguagem escondia, você quiser continuar usando a aspas, você pode usar, mas eu, sinceridade, eu recomendo completamente o uso da crase. Isso deixa muito mais fácil o código, até fica mais limpo também. atribuição de string, concatenação. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Bom, uma curiosidade aqui, talvez você não saiba, mas se você já viu o JavaScript, você já vai saber. É o typeof. Typeof MSG. O que que acontece? Se você saber um tipo de uma variável, às vezes no JavaScript, como ele não tem forçar o tipo, então, você não vai saber, né? E o typeof, ele vai servir pra te formar o tipo. Aí, no caso aqui, ele é uma string. Se eu colocasse um 5 aqui, ele vai dar como o number, que é numérico. Se eu não colocar nada, se eu não me engano, vai ser undefined, que não é atribuído. Temos o tipo nulo, também. Nulo é objeto. que é um tipo de objeto. Temos booleando, também, né? Que é o boole. É isso aí, vetores. O objeto, o nulo, já foi o objeto. Então, é isso aí. Até a próxima, e é isso aí, deve. Tchau,